Sejam bem-vindos a mais um aulão do The Project Joy, onde nós falamos sobre os mistérios do universo. Pessoal, se você ainda não viu a primeira aula, não se esqueçam de ir no link lá no meu site, vocês têm lá a aula disponível completa, que está incrível, as pessoas adoraram. E se você quer um aconselhamento espiritual, um direcionamento no seu momento de vida, se você está passando por uma situação em que precisa de uma direção, de uma orientação, do que fazer neste momento, agora, com esse despertáculo, com todas as descobertas que você está fazendo, não se esqueça que eu faço consultorias espirituais e aconselhamento com o Tarot. Basta você acessar o meu Linktree, onde tem lá a opção de consultoria espiritual e aconselhamento com o Tarot, e você tem várias opções, várias modalidades diferentes para você conseguir fazer, para a gente conseguir ter uma conversa e conseguir falar um pouco sobre o seu momento e sobre as coisas que você está passando agora, para que a gente possa ter uma troca e eu possa te ajudar de alguma forma, tá bom? E hoje eu também vim aqui trazer uma outra novidade para vocês, que é a inauguração da loja das velas aqui do canal. Eu estou aqui fazendo velas que vão ajudar no desenvolvimento espiritual de vocês. cada vela tem associado, está associado a um número, uma repetição numérica, e a uma cor, cada cor está associada a um chakra. Por isso, cada vela vai estar direcionada especificamente a um tipo de energia que você queira canalizar. Para todos vocês que estão passando agora por essa jornada espiritual de elevação da consciência e de tentar compreender cada vez mais todas as coisas que estão acontecendo, essas velas vão te ajudar a direcionar durante as suas meditações, durante as suas orações, determinadas partes e determinados momentos da sua vida. Se você precisa desenvolver mais a sua clarividência, se você precisa desenvolver mais a sua conexão com o divino, se você precisa desenvolver mais a sua clareza em se expressar, seja para falar, seja para fazer coisas na sua criatividade, ou se você precisa de aprender a compreender mais as pessoas que estão à sua volta, entender mais o porquê que as coisas estão funcionando como estão funcionando. Cada uma dessas coisas é trabalhada num determinado local, num determinado chakra no nosso corpo. E por isso, quando a gente tem uma vela associada com a cor e com o número, toda a energia voltada para aquele chakra, você consegue se conectar e amplificar o poder daquele chakra, amplificar e limpar aquilo que seja necessário limpar dentro daquele chakra, alinhar aquilo que seja necessário alinhar. Por isso que as velas, elas não só têm as cores associadas aos chakras, como também têm os números associados a determinada limpeza ou canalização necessária. E para vocês que já têm um pouquinho de conhecimento do mundo espiritual, já têm um pouco de conhecimento sobre o poder das velas, e o poder dos rituais e de direcionamento, vocês vão entender a importância da vela. Porque a vela é um simbolismo de luz. Quando a gente traz essa simbologia da iluminação, a gente está pondo em prática a clareza ou aumentar a clareza num determinado local, num determinado direcionamento da nossa energia. Por isso, eu já estou aqui trabalhando nessas velas, já estou aqui trabalhando em todas essas coisas que eu quero trazer para vocês já há pelo menos uns três meses, mas agora, finalmente, a loja vai ficar disponível, onde todas as peças vão poder estar disponíveis para vocês, para te ajudar cada vez mais no seu despertar espiritual, no seu desenvolvimento, na sua clareza, e para que você saiba como se direcionar, como ir cada vez mais à frente em todas as coisas que estão acontecendo agora. Porque nós estamos aqui num momento que é bastante incerto, né, gente? Nós estamos numa fase em que é tão difícil você saber em quem confiar, saber que direção seguir, saber o que fazer. Por isso, eu quero muito conseguir trazer para vocês ferramentas que vos ajudem profundamente a ter esse direcionamento, a conseguir saber que passos vocês podem dar, para onde vocês podem ir. Porque aquilo que eu compreendi com a minha jornada é que cada um de nós tem um direcionamento, tem um propósito que é absolutamente único. Cada um de nós, mesmo que tenhamos visões parecidas, mesmo que estejamos inseridos na mesma sociedade, na mesma religião, na mesma cultura, dentro desses grandes conjuntos, cada uma pessoa, cada um ser, vai ter uma expressão diferente, vai ter uma visão diferente, vai ter uma especialidade diferente, vai ter uma maneira diferente de ser, uma personalidade diferente. Por isso, o fato de cada um de nós ter algo único, que nos torna únicos no meio da sociedade, no meio do universo, faz com que a gente precise de olhar para isso que é único. Quando a gente olha para isso que é único dentro da gente, nós entendemos o nosso propósito, nós entendemos o nosso direcionamento, e nós entendemos que as respostas não estão lá fora, que sempre estiveram aqui dentro. E é um pouco disso que eu quero trazer para vocês, é que vocês consigam entender para onde vocês estão indo, com quem vocês estão se relacionando, que direcionamento é que vocês estão tomando, sem precisar perguntar para o fora, perguntar para os outros, sem precisar perguntar a opinião das outras pessoas, para que você saiba sempre, dentro do seu coração, o que realmente você quer, para onde a sua consciência está de fato te direcionando, o que é essa consciência divina, e o que é o seu ego, o que é essa sua vontade divina, e o que é apenas o seu ego tentando fugir as responsabilidades. Porque você sabe que você tem duas partes, você sabe que tem uma parte que provavelmente é muito preguiçosa, que provavelmente não tem a vontade, não tem o ânimo para pôr em prática as coisas que você imagina. E depois você tem essa outra parte, que provavelmente está insistindo, ou que está dando insights, está dando direcionamento para você fazer alguma coisa. E é esse outro lado que está sempre te dizendo que vai dar tudo certo, ou que está te dizendo que você deveria fazer alguma coisa, ou que te diz talvez que você deveria confiar em fulano, ou deixar de confiar em cicrano, porque você sabe que essa voz, ela sabe de algo que você não consegue ver. E você também sabe que essa voz é você. mesmo que exista uma outra lá dentro, que também é você que distorce, que pode te tentar confundir o caminho. Quanto mais você consegue distinguir essas duas vozes, distinguir o que é o seu ego, o que é a sua consciência, para que você consiga controlar o ego, e se direcionar pela consciência, assim você vai conseguir ter uma vida de alto valor, você vai conseguir ser a sua melhor versão, você vai conseguir direcionar a sua vida, de modo a conquistar e a ser aquilo que você sempre quis ser, de modo a que você busque se aprimorar todos os dias, de modo a que você busque chegar cada vez mais longe todos os dias. E isso existe só dentro de você. Eu sei que isso parece muito um discurso mais motivacional, mas é uma questão básica, gente. É aquela motivação básica que todos nós deveríamos ter. Só você consegue fazer as coisas por você, mais ninguém. Agora, aquilo que não te dizem é que só você sabe também para onde você quer ir. Aliás, às vezes até dizem, só que a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue, muitas vezes, olhar para dentro e entender qual é o direcionamento que está sendo mostrado para nós. Nós precisamos da validação das outras pessoas. Precisamos da validação dos nossos pais, dos nossos amigos, da sociedade em geral. Essa busca por validação no direcionamento que a gente está tendo é aquilo que nos faz ficar cegos em relação ao direcionamento que a gente realmente quer. É aquilo que nos faz ficar cegos acerca daquilo que a gente realmente pode conquistar. Porque provavelmente você vai ter um amigo ou um familiar que vai dizer, ah, não faz isso não, dá muito trabalho. Ou então você vai ter alguém que diz assim, ah, não, você não tem capacidade para isso, eu não te vejo fazendo isso. E só porque você se dá o espaço de ouvir aquilo que o outro tem a dizer sobre você, já faz com que você esteja limitando, limitando, esteja limitando a sua potencialidade. Porque, independentemente daquilo que as pessoas vão dizer de você ou pensar sobre você, elas nunca, nunca, nunca saberão quem você é realmente, quem você é totalmente. Da mesma forma que você não saberá o que você é totalmente até você experimentar ser. Enquanto você fica apenas com medo, tentando ganhar uma direção ou fazer com que alguém te diga o que fazer, ou buscar uma resposta que seja fácil para a vida, enquanto todos nós continuamos assim, nessa busca de orientação de uma forma que seja supérflua, nós nunca vamos conseguir chegar ao lado nenhum. Nunca. Mas é aí que entra a diferença, ou que entra a grande mudança no paradigma que está acontecendo agora. É você ser direcionado, não pelas ações e forças externas, mas sim por aquilo que você, de fato, sente que deve ser feito, aquilo que você sente que você deve fazer, aquilo que você deve construir. Isso, é nisso que consiste a grande mudança agora. Você saber diferenciar quem é você criado neste mundo e quem é você que veio do outro mundo. Quem é a parte que foi construída aqui, neste físico, nesta fisicalidade, e quem é você que já veio de antes mesmo de você existir. Essa parte que já vem de antes de você nascer é que é a parte que vai te direcionar e que tem o conhecimento de todas as suas potencialidades. Porque esse é o seu verdadeiro eu. É aquele que consegue ver o futuro, o passado, o presente e todas as possibilidades de caminhos que você pode tomar. E eu não estou falando de Deus, não confundo. Eu não estou falando da consciência infinita. Eu estou falando da sua identidade superior. Cada um de nós temos identidades superiores, porque, como eu falo sempre, nós fomos subdivididos de várias formas, infinitas formas, de partes cada vez mais pequenas da consciência infinita. E quanto mais pequena é essa parte, mais pequeno é o ponto de vista. Mas no ponto de vista em que nós estamos agora, como seres humanos, nós temos o ponto de vista de consciência coletiva, mas que contém todas as partes do nosso corpo. As células, os órgãos das células, as moléculas, os átomos, os nêutrons, os prótons, etc, etc, etc. Pronto. Cada vez, partes cada vez mais pequenas. Mas também pertencemos a um conjunto que vai aumentando cada vez mais. Porque quando nós fazemos um zoom out, a gente compreende que fazemos parte de um planeta, que esse planeta faz parte de um sistema solar, que o sistema solar faz parte de uma galáxia, que a galáxia faz parte de um universo. E por aí em diante. É tal ponto que a gente também não consegue nem sequer saber ou imaginar o que há para além daquilo. O que é o que nos leva ao tema do vídeo de hoje? Como é que eu descubro qual é a missão da minha vida? Como é que eu descubro qual é o direcionamento que eu estou tendo? Como é que eu descubro qual é a voz da minha consciência e a voz do meu ego? Como é que eu consigo encontrar uma forma de encontrar as minhas respostas sem precisar de procurar nada no externo? Primeiramente, aquilo que é extremamente importante entender é que absolutamente tudo no universo está em constante conversação umas coisas com as outras. Ou seja, aquilo que você chama de você é um conjunto de partes que está combinado em conjunto. São seus órgãos que estão juntos que formam um corpo que faz você ter essa sensação de que é você. Mas você não tem a perspectiva, por exemplo, do que é ser só o seu coração ou o que é ser só os seus pulmões ou o que é ser só o seu estômago. São partes dentro de você que fazem parte de você mas que não são totalmente você. Só que eles também fazem parte dessa consciência infinita. Da mesma forma que você faz parte da consciência infinita que as galáxias e todo o universo faz parte dessa consciência infinita, os seus órgãos, as suas células, os seus átomos, as suas moléculas também fazem parte dessa consciência infinita. O que significa que você pode literalmente conversar com o seu corpo. Você pode ouvir o seu corpo. Você pode tentar entender o que ele está falando. Cada perspectiva dimensional, cada perspectiva da parte em que o seu corpo está sendo experienciada tem uma sensação diferente daquilo que é vida, daquilo que é estar vivo, daquilo que é existir. Mas se a gente começar a pensar sobre isso, a gente começa a entrar em conversas totalmente profundas imaginando, por exemplo, que os nossos órgãos conversam uns com os outros ou que as nossas células têm uma vida própria e vão trabalhar todos os dias e vão dormir, vão descansar, assim como nós temos. E isso se torna louco porque a gente consegue imaginar isso como se fosse um universo alternativo do Rick e Morty, por exemplo. Mas se você pensar bem, se você pensar que a consciência ela tem infinitas perspectivas diferentes, infinitas formas de se expressar e se experienciar diferentes, então você entende que isso é uma possibilidade. É uma possibilidade que as suas células estejam conversando umas com as outras. É uma possibilidade que elas estejam tendo uma experiência de vida. Uma experiência do que é estar vivo e do que é estar morto. Ou, nesse caso, uma experiência daquilo que é viver e o que é morrer. É provável que cada parte do seu corpo tenha essa sensação de ter perspectiva e de estar vivo assim como você. Vocês entendem da que eu quero chegar? e isso é um dos primeiros passos. Um dos primeiros passos para você entender para onde você está sendo direcionado e como é que o mundo e como é o seu corpo e como a sua consciência está influenciando o seu ego é você ouvir o seu corpo. Que tipo de coisas você come? Alimentos processados, altamente processados, alimentos que tenham sido muito alterados, alimentos com muito açúcar, alimentos que contêm glúten cada vez mais também estão causando problemas no nosso digestivo. Existem muitas coisas que a gente está aprendendo também sobre alimentação que influenciam diretamente na forma que a gente vive a nossa vida. A própria hormona da felicidade, a serotonina, ela é formada nos intestinos. Não só. É um dos lugares onde ela é produzida nos intestinos. Uma das principais coisas que nós precisamos para o nosso funcionamento diariamente que é a serotonina que nos mantém dispostos, nos mantém bem dispostos para fazer as coisas é produzida no intestino. E se ela é produzida no intestino significa que ela existe dependendo da alimentação que você tem. Ela é produzida de acordo com a alimentação que você tem, o tipo de comida que você põe no seu corpo. E se assim for, isso está diretamente ligado com a maneira que o seu cérebro vai funcionar, a maneira que você vai reagir e a maneira que você vai lidar e interagir com o mundo. Por isso, uma coisa muito básica como as coisas que você come que não é bem básico, mas pronto. Mas até mesmo aquilo que você come está diretamente influenciando a forma que você vive, a forma como você encara a vida e a forma que você está direcionando a sua vida. Bem como, por exemplo, também, exercício físico. Quanto exercício físico você realmente faz? Quanto tempo você dedica o seu corpo em movimento que não sejam repetitivos? Porque movimentos repetitivos também não ajudam. É como se a gente estivesse em modo automático e se a gente fosse uma máquina e só consegue fazer aquele movimento. Isso também não ajuda. Nós precisamos de estar em movimento de todas as formas e todas as maneiras. e sabe uma coisa engraçada? Isso foi um dos insights mais profundos e mais interessantes que eu tive durante a minha toma da ayahuasca, quando eu tive a minha experiência com a ayahuasca. Foi quando eu tive todas as entidades dentro de mim dizendo, ou falando entre si, falando todas as coisas e eu tentando entender o que eles estavam falando. Uma das coisas que eles me falavam bastante é para eu estar sempre em movimento. Tanto é que eu me lembro que durante todas as oito, nove horas que foi o efeito da ayahuasca, eu tive o corpo todo, todo, todo sempre contorcendo. Eu estava sempre em movimento. Sempre, sempre, sempre. As mãos, as minhas mãos estavam assim. Durante uma semana as minhas mãos estavam sempre assim. Até quando eu andava na rua, eu andava e estava sempre assim. E assim, eu no início não estava entendendo exatamente por que isso estava acontecendo. por que havia essa necessidade tão grande de estar em movimento. Por que eles pediam para eu estar tanto em movimento. E aquilo não fazia muito sentido para mim. Ok, a gente precisa de movimento, a gente precisa de se movimentar, de fazer exercício físico porque faz bem para o nosso corpo. E não, gente, não é só isso. Faz bem para o nosso corpo sim, mas não é só isso. Foi uma coisa absolutamente incrível que eu descobri que foi. Se você está gostando dessa aula e quer ver a continuação, basta você clicar no link que está aqui na descrição que vai te levar até a minha loja onde você consegue ter a aula completa. A aula está por um valor muito baixinho, é muito simbólico mesmo, gente, apenas para ajudar o canal a crescer cada vez mais para que eu possa trazer cada vez mais conteúdos para vocês. E também nesse formato individual para que vocês consigam selecionar qual é a aula que vocês querem ver completa. E como vocês sabem também, essas plataformas públicas elas restringem muito aquilo que a gente pode dizer. E principalmente as coisas que eu quero dizer para vocês aqui nesse canal, há coisas que não são aceites que eu diga publicamente. E por isso eu também decidi optar por esse formato para que vocês consigam aceder a toda a informação que eu quero falar. E não se esqueçam que nas primeiras 24 horas em que o vídeo é lançado, vocês têm 50% de desconto. Por isso, corre lá que o vídeo já está bastante baratinho e com 50% fica praticamente de graça. Tá bom? Um beijo no coração.